Na festa do fim de semana O que ela é pra chegar e se sentar No passo vençou Na festa do fim de semana Enche o que ela é pra levar Ela é pra chegar no passo vençou Mata 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 Na festa do fim de semana Só roler Chega e desencarnar No passo vençou Mata